Quero ganhar um Brawler lendário, jogando Brawl Stars Essa é a sua hora galera, então é o seguinte Se liga só nesse vídeo, como você vai ganhar um Brawler lendário E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Já estou de volta com mais um vídeo, vocês estão vendo aí Brawl Stars na tela, isso mesmo E tá rolando a partir de agora, ó Comecei agora, na hora que eu tô gravando esse vídeo 11 da manhã, começou a valer o torneio de 24 horas Pra ganhar um Brawler lendário Isso mesmo, tá rolando Eu vou colocar o link aqui embaixo Pra onde você vai conseguir acompanhar o seu progresso Então todo mundo que se inscreveu no vídeo que eu fiz O último vídeo de Brawl Stars que eu fiz Falando sobre como participar do torneio Todo mundo que se inscreveu, tá participando E aqui embaixo no link você vai ver como você vê Aí quantas histórias você tá Quantas pessoas estão na sua frente O que você precisa fazer pra passar elas E tudo mais Mas o que eu sei é que eu estou ao vivo Neste momento Neste momento estou ao vivo no Facebook Jogando com vocês o Futebral Pra poder aí incentivar a galera Quem sabe jogar com vocês Pra conseguir as vitórias A gente bater 1500 vitórias em 24 horas E aí o maior vencedor vai ganhar um Brawler Uma skin e um Brawler lendário E os demais, o segundo e o terceiro Também vão ganhar skins Então é a sua chance Bom, bora aqui Eu vou jogar uma partida também no Futebral Vamos ver se vai dar bom Eu tô com o Frankzão aqui E vamos lá, vamos ver o que que vai rolar Meu irmão É isso Já estamos aqui no Futebral Vamos jogar um Futebral de leve E vamos ver se vai dar bom Hein galera Bom, e é facinho Eu tô ao vivo Neste momento Tô entrando ao vivo agora Pra poder jogar com a galera também Incentivar a rapaziada A jogar comigo e tal E todo mundo tem chance De ganhar o seu Brawler lendário É só jogar Só jogar Brawl Stars mano É simples Eu falei É só Quer ganhar um Brawler lendário É só jogar É só jogar tranquilão Ó, matei aqui Ih, mas morreu ali ó Mas beleza A bola tá com ele ali Tem que ir Ele tinha que dar o super dele Ai, não vai ter super Pra poder bater no cara Bom, mas tá tranquilo Vamos lá Vamos subir aqui Pra ajudar meus brothers Eu preciso estourar Ali aquela meiuca, né Preciso estourar aquela meiuca ali Pra dar certo, né Vamos ver o que vai dar bom aqui Vamos lá Vamos lá Opa, bateu ali Matou aqui Beleza Tá, beleza Passou direto Vai lá boizão Vai lá boizão Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ó, vou abrir aqui Ai, na hora que eu abri mano Será que gastou minha super? Ai, não gastou meu super não Pelo amor de Deus Ai, gastou mano Ô mano O cara fez o gol na hora errada Aí, boa Já peguei meu super de novo Bora bater aqui Pra fechar Boa Boa Agora sim Ai Nossa mano Ele bateu na hora certa Vai fazer o gol lá Meu brother Vai fazer o gol Fez o gol Mano 2x0 Acabou que eu nem precisei Dar meu super Pra poder bater lá Meu amigo Bom Vamos jogar mais uma partida Mano Porque tá valendo Um brawler lendário Mano Bom, vamos lá Galera Se você tá aqui nesse vídeo Aqui no Youtube E quer saber mais Sobre isso daí também Vai lá No Facebook Vamos lá Mais uma aqui pra gente Fui com o mesmo time Mano Fui com o mesmo time E vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem ali o Um Um franquizão Tem também ali Opa Vamos bater ali Bater pra acabar Boa Já peguei meu super Vou jogar ali pro Pro mano Opa Beleza Tá bom Tá tudo tranquilo Beleza Pegou aqui Tipo Beleza Vou bater só mais uma vez Ai Pegou Mas tá bom Morreu Mas e aí O que faz Aí que faz É capaz meus brothers Fazer o gol lá Olha Vamos ver se vai fazer Chegou a fazer Não Matou os dois Sobrou Ih Não vai fazer o gol Aí Deu aquela pequena vacilada Ah não Ah não Ah Opa Tá Tá ficando sério aqui Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Boa Boa Aí vou morrer Vou morrer Morri Mas tá bom Por enquanto tá bom A gente tá abrindo ali o caminho Eu vou abrir lá Afrentona Eu não consegui Porque o cara travou Bem na hora Vamos lá Vamos subir aqui pra ajudar Vamos subir aqui pra ajudar Vem Vem Ó tem que segurar aqui Tem que segurar aqui Boa Boa Travamos ali Boa mano Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Chutei É gol Gol Moleque Se quiser ganhar Um brawler lendário Vem comigo Vem comigo Que eu vou explicar Tudo direitinho lá E você pode concorrer aí A um brawler lendário É só jogar E ganhar futebral Tamo junto galera É nóis Então eu te espero por lá No facebook O link tá aqui na descrição Vai lá Que agora é a hora Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui